Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar uma logo no seu site WordPress na hospedagem da server do Win. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra você adicionar uma logo no WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o administrador do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir na opção escrito aparência. Então, basta clicar. E em seguida vai estar mostrando a página de temas que você tem configurado no seu site e que no primeiro vai mostrar o tema ativo. E vai ter um botãozinho escrito personalizar. Então, nós vamos clicar em personalizar. Na área de personalização vai ter várias opções e ele muda conforme o seu tema. Então, cada tema tem várias opções diferentes pra você configurar. Porém, tem uma que é igual a todas, que é identidade do site. Então, aqui tá mostrando como é a primeira. Então, vamos nessa opção de identidade do site. E na página seguinte tem várias coisas que a gente pode configurar. Porém, o que a gente vai configurar aqui é o logo. Então, ele vai pedir pra gente selecionar uma logo. Aqui não tem nenhuma logo. Porém, se tiver, ele vai ter o botãozinho escrito mudar logo. Então, aqui vamos selecionar uma logo. Ele recomenda que a logo seja 470 por 110 pixels. Porém, você pode colocar maior, menor, sem problema. Porém, esse é o recomendado. Aqui no meu caso, eu vou aqui na aba de enviar arquivo e vou clicar pra selecionar o arquivo do meu computador. Já onde estão o arquivo da minha logo, basta você selecionar. Então, aqui logo host2b. Vou clicar. Em seguida, clicar em abrir. Agora ele vai fazer o upload da minha logo. E prontinho. Com o upload feito, basta você clicar no botão selecionar. Agora ele vai pedir pra gente redimensionar a logo. Então, se quiser cortar alguma parte, se tiver alguma parte que você não queira colocar, você pode redimensionar. Eu vou deixar a logo inteira. Em seguida, clicar no botão recortar imagem. Então, após fazer isso, agora a imagem que será colocada no seu site, onde ficava o título e a descrição do site, agora está a sua logo. Ele também dá a opção de remover a logo, caso você queira remover ou mudar. E após fazer a configuração, por fim, basta você vir aqui e clicar em publicar. Prontinho, agora já está publicado e agora a sua logo já foi trocada corretamente no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma tradução. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.